O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, irá suspender aposentadorias e pensões de segurados que estão há mais de 12 meses sem realizar a prova de vida. O bloqueio será feito a partir do benefício de março, ou seja, que é pago entre o final deste mês e o começo de abril. Segundo a Federação Brasileira dos Bancos, FEBRABAN, beneficiários que tiverem as aposentadorias e pensões bloqueadas poderão realizar a prova de vida a partir do dia previsto para a liberação do benefício em qualquer agência bancária da instituição onde o pagamento é feito. A liberação é feita na hora, após a realização da prova de vida, explica Walter de Faria, diretora de Junto de Operações da FEBRABAN. Porém, Adriane Bramante, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, IBDP, explica que, após a liberação, podem demorar alguns dias até que o depósito seja feito. Por isso, o ideal é ir até os bancos o quanto antes conferir se a prova de vida está atualizada, às vezes o aposentado ou pensionista acha que fez a atualização cadastral, mas não fez, então o ideal é ir ao banco verificar antes que o pagamento seja suspenso. Após seis meses sem comprovação de vida o benefício é definitivamente cessado. Para fazer a prova de vida, o beneficiário precisa ir até a sua agência bancária levando um documento com foto. Alguns bancos realizam o procedimento por meio da biometria. Nestes casos, não há necessidade de apresentar identificação oficial. No caso de impossibilidade de o beneficiário ir até a agência, seja por motivo de doença, dificuldade de locomoção ou por morar no exterior, o procedimento poderá ser realizado por um procurador devidamente cadastrado no INSS ou representante legal. Neste caso, o procurador deverá comparecer a uma agência da Previdência Social, APS, com uma procuração registrada em cartório e apresentar o atestado médico que comprove a impossibilidade de locomoção do beneficiário, além dos documentos de identificação do representante. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.